Olá, Paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa De Pastor para Pastor. Esse programa, eu sempre gosto de falar já no início, qual o nosso objetivo, qual o propósito do programa. Nosso objetivo aqui é falar, nos dirigir a os nossos companheiros, pastores, mas não só os pastores, também aos ungidos, diáconos, obreiros, aqueles que almejam o ministério, que almejam o episcopado, como diz a Bíblia, porque é boa coisa, aliás, excelente coisa, almejam. Mas também estamos falando para irmãs, servas, jovens, que estão acompanhando o dia a dia, e até para a compreensão do que é o ministério, do preço, muitas vezes, que tem que ser pago, daquilo que o seu pastor tem que estar atento e, por isso, você precisa estar sempre orando por ele. E esse é o programa De Pastor para Pastor. E agora você vê aqueles que estamos aqui nessa edição do programa, reunidos para tratar de mais um tema, que daqui a pouquinho eu vou dizer qual é, mas primeiro eu quero apresentar o Pastor Fábio Lúcio. Fábio, oi, senhor, tudo bem? Opa, o senhor, pastor a todos. Fábio Lúcio, que é o presidente do... Diretor acadêmico de ensino, né? Do Instituto Bíblico Educacional Maranata, está conosco aqui, tem livros escritos também, e estamos juntos hoje para discutir um tema que vamos abordar. O Pastor Marcelo Ferreira, oi, senhor Marcelo. O pastor José, o pastor José, o pastor de todos, uma alegria estarmos juntos. É bem, o pastor Marcelo, todos sabem, além de professor do seminário do Manaim, ele é membro do Conselho Presbiteral da Igreja que está na Maranata. Muito bem, o tema do culto, ou do programa de hoje, é o culto de apresentação de crianças. E é muito interessante a gente abordar esse assunto, porque algumas dúvidas vão ser tiradas de qual o significado desse culto, por que nós fazemos dessa forma, qual a diferença do culto de apresentação de crianças, por exemplo, do culto, ou do momento, ou de uma reunião onde se batizam crianças, que não é uma prática que nós temos nesta obra, e você vai entender por que na sequência do assunto que vai ser tratado. Mas eu vou pedir ao pastor Fábio Lúcio que faça uma leitura de um texto, faça a leitura de um texto da palavra e uma breve introdução desse assunto. Amém. Nós vamos, aqueles que tiverem a Bíblia à mão, vai ser projetado aqui também. Vamos abrir em Lucas 2, versos 28 a 30, que diz assim, Ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos já viram a tua salvação. O que a gente estava falando aqui era Simeão, na apresentação do Senhor Jesus. E é importante, apenas para nós contextualizarmos este assunto, lembrar aquilo que a lei dizia, o que estava escrito na lei. Jesus cumpriu toda a lei. Então, a lei orientava que os filhos, especialmente o primogênito, fossem separados para o Senhor. Era algo natural, exatamente porque fazia parte do conserto de Deus para Israel. Não era simplesmente para aqueles que já estavam, mas aqueles que viriam, os filhos. E a palavra diz em Êxodo 13, 12, eu vou ler aqui também para todos, diz assim, A santifica-me todo o primogênito, o que é abrir toda a madre dentro dos filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, era aquilo que o Senhor requeria, né? Ou seja, era a separação e a santificação. E no oitavo dia era feito isso, era a confirmação da aliança no Velho Testamento, através da circuncisão. Então, quando era feito isso, então, eles traziam, né? Também a lei dizia isso, né? Traziam um cordeiro para o holocausto, um pombinho ou uma rola para expiação dos pecados. Então, essa era a apresentação e o motivo pelo qual o Senhor desejava que todos os filhos de Israel fossem colocados diante da presença dEle. Bem, um ponto importante, Josias, nessa parte da base bíblica em relação à consagração de crianças, que vale a pena pontuar, até porque no culto de consagração de crianças há muitos visitantes de outras denominações, de outras linhas do cristianismo. E há em outras denominações, em outras linhas do cristianismo, em que você não consaga a criança. Eles batizam a criança. Tem, pelo menos umas duas, eu poderia citar, que as crianças são batizadas. Então, aí, o melhor a ser feito, nesse momento, é se voltar para a palavra. Porque o batismo não cabe à criança. Porque o batismo é um batismo de arrependimento, como o João Batista pregou. O batismo é quando a pessoa se arrepende de uma vida sem Deus, que é a morte do velho homem, e a criança não tem o que se arrepender. Não é imputado o pecado à criança. E aí, o ponto importante, porque a criança vive o estado da inocência. E o melhor exemplo, já vindo agora para o Novo Testamento, né, Fábio? É o de Jesus. Jesus foi batizado aos 30 anos. Ou seja, ele foi consagrado com oito dias de vida. Então, como criança, ele foi consagrado ao Senhor. E aos 30 anos, a fase adulta, porque a fase adulta é a fase da consciência. Então, é quando o homem passa a ter consciência do pecado. Então, ele já pode se arrepender. Aí, o batismo faz sentido. Então, se nós olharmos para Jesus, que é a grande referência da igreja... De todos nós. Ele é consagrado como criança e batizado como adulto. Um ponto que é interessante, Fábio, entre o batismo e a consagração, porque a consagração é uma decisão dos pais. O batismo é a decisão dos filhos. Isso está ligado a compromisso. Porque, na consagração, quem está assumindo o compromisso são os pais, de criar o filho no temor ao Senhor. No batismo, é o filho que vai estar assumindo um compromisso diante do Senhor. Então, cabe até... É até recomendável que o pastor dê essa explicação na consagração da criança. Porque vai ter muitos visitantes que têm, às vezes, um conhecimento muito genérico. E eu acho que é uma explicação que esclarece e que dá uma base bíblica por que a criança está sendo consagrada. E é interessante porque, inevitavelmente, você falou visitantes. É comum que, num momento como esse, a apresentação do criança, a família esteja presente. Como em outros eventos, como o casamento, por exemplo. E, quando você faz isso, quando você apresenta a base bíblica, é um reforço de que a obra que nós vivemos é uma obra baseada na palavra. Muito bom. Não é... Há uma expressão que o pastor Gideutti gosta muito de usar dos dogmas, que é uma realidade de outras experiências religiosas. Mas, não, nós estamos preocupados em viver a palavra. Esse é o cuidado que nós temos. Agora, eu vou usar um texto aqui para que vocês comentem, porque você falou uma coisa, Marcelo, muito interessante da ação dos pais, do desejo e do cuidado dos pais ali em levar o seu filho para a apresentação. Salmo 127, 3, diz assim, Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, qual é o propósito do Senhor? Quer dizer, o que o Senhor deseja na apresentação dos filhos? O que o Senhor deseja dos pais? Qual o significado disso no que tange ao compromisso do servo com o Senhor? É interessante essa colocação, porque a palavra é referência para tudo, para nós. Marcelo colocou muito bem a questão da inocência e da consciência. Na inocência, os pais são responsáveis, exatamente para instruir o menino no caminho, é o que a palavra diz, instrui o menino no caminho, que ele deve andar e até quando for velho não se afastará dele. E na consciência, aí ele toma essa decisão. O que é importante, que a palavra, no Salmo 127, como foi citado aí por você, José, é que é importante reconhecer que o filho é uma herança, é uma herança da parte de Deus. Assim como quando nós entendemos e temos uma mentalidade, uma consciência profética, dentro daquilo que a palavra nos diz, que nós dependemos de tudo do Senhor, tudo aquilo que vem para nós de filho, é exatamente uma dádiva, uma bênção, vem dele. E é uma herança, se é uma herança, ela precisa ser cuidada. E é esse cuidado que o Senhor requer. Por isso que o Senhor orienta. A gente vê aqui as diversas orientações, o Deuteronômio 6, né? Depois ele repete, o Deuteronômio 11, diz assim, ó, intimarás os teus filhos, né? A palavra precisa estar no seu coração, na sua vida. Intimará os seus filhos andando e levantando e assentando. Ou seja, no caminho, em todos os sentidos. Essa seria a necessidade dos pais. Porque o filho vem como uma dádiva, como herança. E isso traz uma responsabilidade para os pais. Um ponto importante que você levantou, que o Fábio falou muito bem, e que é a nossa experiência como igreja, é mostrar para os pais que a consagração de uma criança, para nós, não é um ato religioso. Não é uma liturgia, simplesmente. Os pais, como é um programa para pastor, de pastor para pastor, até o pastor explicar aos pais que quando ele está trazendo o seu filho para ser consagrado, na verdade, ele está assumindo um compromisso. Há um compromisso ali sendo velado e assumido. Tem dois lados aí. A parte do Senhor e a parte dos pais. A parte do Senhor é porque os pais... É um ato de confiança. Os pais estão entregando o filho ao Senhor. Estão entregando os seus filhos aos cuidados do Senhor. Então, o Senhor assume esse aí. Você fala, vou cuidar. Eu vou zelar. E isso é tão precioso, né, Josias? Porque um dia é a ordem natural que nós vamos passar. Os filhos ficarão. Mas o Senhor vai permanecer com eles. Então, não é uma liturgia, não é um ato religioso vazio, acabou ali, vai para casa, faz o almoço. Acabou, não. O pai, quando traz a criança diante do púlpito e entrega ao Senhor, ele está assumindo um compromisso com o Senhor, que ele vai criar o seu filho no temor do Senhor. Que ele vai criar o seu filho na presença do Senhor e na palavra. Então, acho que esse é até mais um ponto recomendável que se diga, né? Ou, em particular, com os pais, ou até no culto, né? Desse compromisso que eles estão assumindo e também do compromisso que o Senhor está assumindo que vai cuidar dos filhos deles, dos nossos filhos, né? É interessantíssimo isso, Marcelo. Essa percepção, porque muita gente pode pensar que, não, eu vou, apresento o meu filho e está feita a minha parte. E acabou ali. E não é isso, né? Não é isso. Uma das etapas, na verdade, desde que os pais se percebem numa situação de expectativa de um novo filho, né? Ó, identificou, já tem o resultado de um exame, está grávida, né? Vamos começar a cuidar. Há muitas preocupações. Do enxoval, todo mundo se preocupa, a roupinha do neném, como é que vai ser, o berço, aquela coisa toda. Mas, desde esse momento, os pais já devem estar orando por aquela criança, né? E a igreja. E a igreja também. Então, aquele momento, e aí vocês me permitam, e você que está nos assistindo também me permitam fazer um parênteses aqui, porque eu acho muito interessante o culto de casamento, porque, normalmente, o casal pensa no culto como um fim, né? Tudo existe em cima, em torno daquilo ali. Eu gosto de dizer, rapaz, ó, isso não é o fim, não, é o começo. É o começo, é o cumprimento de uma fase e o início de outra. A apresentação de criança é a mesma coisa, né? Apresentou a criança, está feito. Não, aquilo ali é uma parte de um processo que vai durar a vida inteira. A vida inteira você vai continuar orando por isso. É um compromisso, né? É um compromisso. Essa palavra eu acho muito boa, é um compromisso. Interessante esse ponto. Esse ponto de compromisso é importante ressaltar que os companheiros colocaram, porque é uma orientação do Senhor. Nós lembramos aqui de Provérbios, né? 22,6. O pai, a presença do pai, instrui o menino. Ou seja, é a instrução que você está vendo. A instrução que vem do pai é a doutrina. É todo o recurso que nós temos para instruir. Não existe outro recurso. É só aquilo que o Senhor colocou à disposição dessa obra, que é a doutrina. Mas ele complementa, dizendo, instrui o menino no caminho. O caminho é o filho. Ou seja, não existe outro caminho. E aí, esse verso é interessante, porque ele mostra a trindade, porque ele diz assim, e até quando for velho não se desviará dele. É o processo. Então, a bênção para o pai, que instrui o menino no caminho, é o descanso que ele vai ter, porque o Espírito Santo vai cuidar. O Espírito Santo vai operar. O resultado da instrução, da doutrina na vida dos nossos filhos vai provocar uma experiência neles, para que eles possam depois serem batizados, ou seja, entenderam aquilo que é a obra, se definiram realmente na presença, querem continuar, e o Espírito Santo vai continuar cuidando. E nós vamos ter exemplos maravilhosos na palavra, exemplos maravilhosos na palavra de mães e servos que tiveram esse compromisso, a mãe de Sansão, Isabel com João Batista, Ana com Samuel, exemplos que consagraram o Senhor ao seu filho naquela época com oito dias, mas que viveram esse compromisso com o Senhor, de criá-los para o Senhor. Tem uma frase do pastor Dodd que é maravilhosa, né? Crie os seus filhos para você mesmo e você não os terá para sempre, porque eles vão embora. Crie para o Senhor e você vai ter seu filho para sempre. Glória a Deus. Que bênção. Bom, nesse contexto que nós trouxemos aqui, e agora o objetivo é dar ao pastor que está nos assistindo, a base da compreensão a partir da palavra de Deus, tendo a palavra como base, até para orientar, para dirigir nesse sentido. Então nós vemos o seguinte, nós temos o período do Velho Testamento, o período da lei. Havia toda uma orientação, você fala no início, leu, inclusive, era para trazer cordeiro, para trazer ali as ofertas para o altar e tudo mais. Velho Testamento, lei. E aí nós temos todo o tempo, o período da lei, até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio, cumpriu toda a lei, tudo aquilo que foi feito, mas ele abriu um novo testamento. Ele abriu uma nova aliança para conosco, de maneira que hoje, em Jesus, por ele, nós agimos dessa maneira de levar os nossos filhos e apresentar diante do altar do Senhor. Então isso, eu fiz um resumão disso aí, rapidamente um resumo desse processo para nós hoje. Então, do ponto de vista da palavra, eu queria que vocês comentassem esse significado, mas que a gente já entrasse na questão do culto em si. Como é que é um culto de apresentação? O que diferencia um culto de apresentação, por exemplo, de um culto do dia a dia da igreja? Eu queria que vocês, a partir desse pressuposto aqui, lei, Jesus obedece a lei, traz o Novo Testamento, muda. Estou dizendo isso porque hoje a gente não precisa mais levar aquelas ofertas ao altar que eram levadas na época da lei. Vemos aí o da graça. Fábio, eu acho que um ponto, de diferença do Velho Testamento para o Novo, como o Fábio pontuou, em vez de ser isso mesmo, é que no Velho Testamento, os que eram consagrados eram primogênitos. Sim. E agora, na graça, todas as crianças, porque a lei sempre foi mais restritiva. Então, o Espírito Santo não foi derramado sobre todos, ele poluzava sobre alguns. Agora, na graça, não é só mais o primogênito, né? Todas as crianças, na graça, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, todas as crianças, no tempo da graça, podem ser consagradas ao Senhor. E eu volto para o exemplo, que eu acho que é o mais significante para a gente, que é do próprio Senhor Jesus, que abre um Novo Testamento, de crianças, ele como criança sendo consagrado, e ele como adulto sendo batizado. É, muito importante. E o culto, como todo culto nosso, é um culto festivo, né? É uma festa, porque é uma vitória, né? A vinda de mais uma criança, de mais um membro da igreja, né? Que está sendo ali apresentado, fruto da oração, de tudo aquilo que é igreja. Às vezes nós tivemos, às vezes tem situações, né? De uma gravidez mais difícil, né? A necessidade de oração. Nós tivemos várias experiências já nesse sentido. Creio que em cada uma das igrejas também. Tivemos uma experiência de uma irmã, minha igreja, algum tempo atrás, que ela estava com uma situação, uma criança, que não ia ter jeito. Ela estava com um problema naquele crescimento da cabeça, esquecia até o nome. Hidrocefalia. Hidrocefalia. Já estava com o diagnóstico de hidrocefalia. E a igreja intercedeu, orou, clamou o Senhor, a criança veio curada. O médico testificou. Então, é um momento, quando a criança vem, é um momento não somente daquilo que a igreja conhece, mas aquilo que os pais passaram, especialmente a mãe, né? Às vezes um período de gestação, às vezes mais difícil. Mas a alegria da igreja é saber que o Senhor cuidou, o Senhor operou. Então, todo o culto, o objetivo do culto é esse. A alegria é a glorificação da igreja, a glorificação das crianças, né, Marcelo? E a participação delas, porque a conotação é exatamente desse momento especial que a igreja viveu durante esse tempo e a vitória que o Senhor deu. Eu gostaria de destacar, Josias, faz parte do nosso dia a dia, uma diferença. Eu acho que há pastores que consagam a criança no culto. E há pastores que eles fazem o culto de consagração de criança. Consegue perceber a diferença? Sim. Ou seja, ele faz o culto de oração na quinta-feira e faz o culto de oração normal. No final, ele consagra uma criança. Ele faz um culto evangelístico. No final, ele consagra uma criança. E há outros que não. Ele faz o culto de consagração de criança. Eu me recordo, há um tempo atrás, o pastor Gideuti fez um culto de consagração lá na igreja onde nós frequentamos. E ele fez o culto de consagração. O culto foi um culto de consagração e não foi só a consagração de criança. Está sendo claro, né? Perfeito. Então, como foi? Ele, lógico, orientou o culto. Todo o culto foi voltado para aquele momento. Os louvores, as crianças cantaram, né? Ele pediu para levar a bandinha com os instrumentos. As crianças glorificaram várias vezes. Os hinos foram voltados para isso. Depois, ele assumiu o púlpito. Ele trouxe uma palavra nesse sentido. Eu lembro até o texto até hoje. Que não se fizer como uma criancinha, não vai herdar o reino de Deus. E no final, ele consagrou. Tinha muitos familiares um dia. Familiares tanto do pai como da mãe, avós, tios. Eu, particularmente, acho esse formato muito mais adequado. Porque é uma grande oportunidade. Quando vai ter uma criança consagrada, tem parentes que nunca entraram na igreja evangélica. Nunca entraram. Uma avó, uma avó. E que nem pretendem entrar. Mas avô. Neto é neto, né? O Fábio já é avô. É mais importante para o filho, às vezes. Então, e outro ponto importante. Não vai, só vai. Mas, pelo fato em si, de estar um netinho ali, um netinho, o coração está mais suscetível. O coração está mais aberto a uma palavra. Porque é uma coisa que é feita pelo Senhor. Então, realmente, é mais sábio. Porque você imagina o contrário. Vamos inverter agora. Você faz um culto de oração, está ali os familiares que nunca entraram. Eles não entendem muito. Eles ficam um pouco perdidos. Então, esse formato que eu até citei como exemplo. O pastor Gideotino, de todo o culto, gera em volta disso. Eu acho mais adequado. E é um ponto tão importante. É uma festa, né? É uma festa, a glorificação. Tem esse ponto tão importante que é a família, né? Há um aspecto interessante que você falou, que as pessoas estão mais suscetíveis. O coração está mais maleável. Eu costumo dizer o seguinte. Tem gente que nunca entra na nossa igreja porque sabe que se entrar, fica. Entendeu? Porque, sabe, ele já tem, ele sabe que ele precisa, ele sabe que ele tem que consertar a vida dele, ele sabe que ele precisa de uma experiência real com Deus. E quando ele entra, ele vive isso. A pessoa que entra na igreja e que se depara com uma experiência real de ouvir a voz do Senhor, ela não entra para assistir a uma cerimônia religiosa. Ela entra e ouve a voz do Senhor. Ela abre o coração. Então, é de fato uma excelente oportunidade para se trazer uma palavra e para se mostrar a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia, esse momento, a importância, o significado desse momento ali, tanto para a igreja quanto para aquela família. Por isso que cabe até contar algumas experiências, como o Fábio acabou de falar, de uma criança que foi um milagre sobreviver. Se teve experiências durante a gestação, um milagre que o Senhor perou, uma cura, um livramento, enriquece muito o culto. Você falar dos feitos do Senhor, a situação foi essa, a situação houve um diagnóstico, a igreja orou, quer dizer, a igreja se alegra. O visitante, o testemunho toca muito no visitante. O que eu acho que não deve fazer? Contar testemunhos que nem é testemunho de promessas. Chegaram de lá, olha, o Senhor dá uma promessa que essa criança vai ser, não sei o quê, que essa criança vai ser levantada. Tem que tomar. Isso não é para esse momento. As promessas são para serem guardadas. A palavra de Maria como mãe, né? E Maria guardava tudo no seu coração para depois conferir, mas testemunhar dos feitos do Senhor, daquilo que Ele realizou, que a igreja se alegra, a família vê a operação do Senhor, que não é um evangelho de poder, do Espírito. Então, os testemunhos, havendo... Testemunho é a oração respondida, né? A oração respondida. E isso é fundamental para a igreja, né? Porque não há coisa mais agradável e mais, digamos, que traz um refrigério e consolo é saber que a nossa oração foi respondida. Então, a gente vê a operação do Senhor, que o Senhor não está distante, que o Senhor está presente, que a oração for vida. É verdade. É verdade. A gente está com o tempo já se encerrando. A gente tem que caminhar para o final. Mas tem alguns textos aqui que foram elencados, que podem ser utilizados, como, por exemplo, a experiência de Simeão e Ana, que foi Lucas 2, está em Lucas 2. Salmo 8, que o Senhor suscita o louvor. Mateus 19, 13. Deixai os meninos e não os estorveis, impensais, ou seja, impensais de virem a mim, que são esses momentos. A apresentação, o ato da apresentação em si, e a gente, um minutinho para vocês falarem sobre isso, como é que deve ser? O pastor vai convidar o casal à frente, a família, e depois ele toma a criança nos braços. Como deve ser esse momento? Tem sido feito assim, né? Você chama o casal à frente, o pastor pode tomar a criança nos braços e ele consagra ao Senhor. Lógico que sempre pode haver exceções. Você pode ter uma criança, por exemplo, que tem algum espectro, por alguma questão, se a pastor pegar, ele vai chorar muito, vai ficar inquieto. Não há impedimento da criança ficar no colo da mãe e o pastor orar com a imposição de mãos. Você vai ter uma situação que vai trazer algum desconforto, que você imagina, sendo bem prático agora, se a criança tem alguma questão que traz desconforto, vai constatar a criança chorando aos berros, fica uma situação muito desconfortável, né? O pastor orando, a criança agitada, daqui a pouco pedindo a mãe, a mãe fica aflita, não convém. Se tiver uma exceção dessa, deixa na colo da mãe, do pai, o pastor. Consagra ali. A gente sempre também orienta, Josias, aquelas coisas bem de pai, né? Antes do culto, consagração de criança, é recomendável que a mãe dê de mamar antes, mas não sentir fome durante o culto, deixa pra chorar. Se tá com um pouquinho de cólica, dá um remédio antes, que a criança fica mais calma. E isso contribui na comunhão do culto, né? Isso. Às vezes, por exemplo, se você tem um culto que ele vai prosseguir e ao final do culto ali, a apresentação, então, ao longo do culto, a criança recém-nascida. Exatamente. Então, que a mãe proporcione àquela criança o melhor conforto possível, tá com calor, vai pra um lugar mais agradável e tal, pra que no momento da apresentação a criança esteja bem. E esse cuidado é importante. E faz diferença pro culto. Sem dúvida. E até a questão da... Às vezes, a baixa imunidade da criança, dependendo do tempo, né? Não é nem conveniente que o pastor tome a criança nos braços. Ele mesmo pode, né? Pode estar numa situação, assim, digamos, de transferir alguma coisa à criança. Perceber, é. Muito bem. São detalhes. E outros cuidados. O pastor for muito idoso, tiver dificuldade de tomar a criança nos braços e tudo mais. Se for gêmeos ou trigêmeos, convidar um outro pastor, acho que fica mais, sabe, querer consagrar um depois do outro. Convida um outro pastor, um outro companheiro, que aí cada um consagra a criança. Se me permite, Josias, na condução do culto, nós estamos lá no nosso tempo, né? Eu acho que há dois sentimentos que o pastor deve observar quando for conduzir um culto de consagração, que eu acho que foi falado aqui já hoje. O primeiro é de gratidão, porque a criança que nasceu, está todo mundo feliz. Então, ele pode abordar isso nos ovores, na glorificação. O outro é o aspecto doutrinário, que nós já falamos. E o outro é realmente necessário desse compromisso. Também são pontos que ele pode ir trabalhando durante o culto. É só essa observação mesmo. Muito bem. A gente precisa encerrar, felizmente, porque é muito bom a gente ficar tratando dos assuntos do Senhor. Fábio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado aqui. Paz do Senhor, participo a todos. Amém. Marcelo, paz do Senhor. Josias, aos queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Muito bem. É interessante dizer para você o seguinte. Você, pastor, esses temas que são abordados aqui nesse programa são temas que tratam de maneira genérica naquilo que é a orientação do presbitério para esses cultos especiais e para essas situações que são apresentadas. Você tem uma dúvida? Tem alguma situação que foge a isso que foi trazido aqui? Há um detalhe? Há uma situação específica na sua área, na sua igreja? Procura o presbitério. Entre em contato, secretaria.presbitério.org.br ou então telefona para o presbitério, coloca a situação específica, aquele caso específico que você precisa resolver e o presbitério vai dar uma orientação para você, tá bom? A gente chega assim ao final de mais uma edição do programa, de pastor para pastor. Deus abençoe. Até a semana que vem. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor.